Fala galera, aqui é a Asnari e nesse exato momento temos um novo jogo grátis de maneira permanente na Steam e é o God of Duty, game de ação de tiro multiplayer onde controlamos uma cabra. Exatamente, isso faz com que o game seja muito divertido, já que dá para jogar em multiplayer com amigos e zoar em vários tipos de arenas disponíveis. Além disso, o game ainda contém 4 excelentes modos multiplayer, que são o Free For All, Fúria das Cabras, Guerra de Rebanho e também um modo muito original chamado de Fusru Arena. É de fato um game muito divertido para se passar um tempo e não é à toa que o game possui mais de 90% de análises positivas aqui na Steam. Vocês terão até o dia 31 de março desse mês para resgatarem esse game de maneira permanente na sua conta da Steam. Estou aqui na minha conta da Steam, na página do game, e para resgatar ele basta clicar aqui no adicionar a conta que o game vai ficar permanente na sua biblioteca da Steam. Tinha uma galerinha aí que estava com problemas para conseguir adicionar o game na conta através do aplicativo da Steam no PC, então quem tem esse problema recomendo fazer isso através do site. Vale notar que o God of Duty não possui cartas colecionáveis aqui na Steam. Vou deixar o link direto do game aí embaixo na descrição. E aí, vai baixar esse jogo ou não? Comente aí embaixo, aproveite e entre no nosso grupo do Discord para ficar sempre por dentro de notícias como essas e também sorteios e também para ter um contato direto comigo. Na descrição tem os links aí também do meu canal de lives e da página de Curador na Steam. Se você curtiu o vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se se for sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês na próxima e falou, grande abraço, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho